Música 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 Você quer ver que ele gosta quadrado? Você quer ver que ele gosta quadrado? Aqui ó, a pistolinha Música 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 Entrega Pagou tudo ai e queimou? Música 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 Expressão ar Música Não só não progredia Agora já ta embalado Sou da o 아무意す poder dançando E a Ju é todo lado Lá, 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 lá... Son, só não progredia Agora já ta embalado Só dava nego dançando e anjo pra todo lado O carimba, o carimba, o carimba, o carimba Se eu já não progredia, agora já tá embalado Só dava nego dançando e anjo pra todo lado Agora você não sabe